Olá pessoal, eu sou o Guto Virte e nesse Show com o Bebê a gente vai estar apresentando, dentre outras músicas, essa que a gente vai tocar um pouquinho pra vocês, que se chama Galope, que é uma lembrança da nossa terra lá do Rio Grande do Sul. Guto Virte Guto Virte Guto Virte Guto Virte Guto Virte Guto Virte Guto Virte